O que Jô Lira representou em Bom Jardim em 8 anos de trabalho Vai sair agora Tota o meu filho E eu quero vocês todos cantando com a mão pra cima Fazendo cinco, cinco Eita, coisa ali! Eita, coisa ali! Parabéns 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 Em Bom Jardim nós temos consciência Que é melhor pra terra que soltar Parabéns 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 para não virar e não. E um livro está voando e é a nossa esperança e um livro que inspire em nós toda a confiança.